Eu queria um quase igual aquele que cê fez, que cê levou pra vender. Tem como fazer uma cachoeira daquele jeito? Só achei bonito demais aquele. Parece que toda pintura que tem água, esses trens, fica bonito. Vem, não vai sair nada quando é bom aí. Vem, não vai sair nada, não vai sair nada, não vai sair nada. Vem, não vai sair nada. Vem, não vai sair nada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vem, não vai sair nada. Vem. Vem. E aí E aí E aí E aí Você fala pra lá que eu tô gravando aqui. E? Você fala com ela pra lá que eu tô gravando aqui. Eu vou com o Facebook nesse vídeo. Bom que eu vou sem prezar aqui, que eu já vou fazendo e vendendo. Olha. Você vai querer um quadro? Fazer um quadro? Olha aí. Certamente. Olha aqui é o fruto. Aqui é o fruto assinado. É o mais tá melhor. Tá? Eu tô pintando a minha. Tá. Só pra pintar eu não sei. A minha eu fiz também. Vira com ele. Ah, tá, tá. Quanto que é só pra pintar? Acho que é por 25. Faz por 25. Não é grandona. E aí, você vê aí e depois você me fala aí. Tem não. Não tem não. Não peguei lá ainda. Mas. Eu tô aí. Fala pra assinar se ela quiser. Eu tenho uma peça pra ela também. Aí eu tô com. Eu tô com. Tá? Não tem. Tá? Tá bom. É, não. Eu deixo, deixo. Se lembra. Que aqui depois de aí, está o peito. E aí, vamos deprindo, tá? Então tá, tchau, o que é que é, moço, eu vou conversar mais. A boca de corneta não aguenta ficar calada. Então tá, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.